Gente, não faça o 99 compartilha, assiste o vídeo até o final para vocês entenderem o que está acontecendo Aqui é o aplicativo da 99 de passageiro Vou falar para vocês, por que não vale a pena fazer o 99 compartilha, beleza? Ainda bem que saiu o 99 poupa, por enquanto não existe mais Agora compartilha gente, vocês vão ver a diferença do preço de compartilha com o pop Vamos lá Para onde vamos, clica aí em cima Coloca aqui, estação Vila Olímpia Está vendo os valores Olha a diferença Olha só O pop R$36,30 Olha o compartilha R$28,50 E não compartilha R$30,80 Então gente, desabilita a opção compartilha no 99 Não compensa Não compensa Os valores é mais baixo, infelizmente, do que o pop Vamos colocar outra direção aqui Estou aqui na rua Estou aqui na rua Jaú, né? Não compensa Não compensa fazer o 99 compartilha A diferença de R$1,80 Isso aqui na rua Jaú, né? Isso aqui é bruto, tá? Imagina um líquido para o motorista Vamos lá Vamos colocar outra aqui Deixa eu ver Aqui, ó Shop União de Osasco Está recalculando Vamos lá O pop R$16,00 E o compartilha R$12,50 É complicado, né gente? É complicado Os combustíveis valam lá em cima Ainda tem esse negócio de compartilha Olha o cofort Cofort R$18,90 R$60,60 Então gente, não compensa Desabilita R$99,00 Compartilha Beleza? Faça o comentário embaixo do meu vídeo Estarei respondendo todos Acompanhar aí, né? Desabilita Desabilita R$99,00 Compartilha aí Na configuração da R$99,00 Não vale a pena Combustível valam lá em cima Manutenção valam lá em cima Até para lavar o seu carro O valor subiu também Certo? Então gente Se valoriza Desabilita R$99,00 Compartilha Divulga esse vídeo Nos grupos de WhatsApp Facebook, Instagram Isso serve de alerta Para os outros motoristas Tamo junto Valeu Tenha uma semana abençoada E uma boa corrida Olha só Obrigado.